Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooli e estamos aqui com um vídeo de World of Warcraft Nossa, já pirei na glaive do cara aqui, véi Olha que artefato, esse artefato eu gostei Mas, mano, vamos continuar aqui com o nosso upzinho, tá? O vídeo de hoje, como eu gosto de trazer um pouquinho de conteúdo diferente pra vocês A gente vai continuar upando o nosso Demon Hunter na aliança Que eu quero deixar ele no level 110 antes da expansão, tá? A gente já tá 103 e aí eu tenho jogado bem pouco Então eu acredito que vai ser bem rápido No caso, eu foque full nele Dá pra upar tipo em um, dois dias Um não, né? Uns dois, três dias Se eu tiver focadaço, dá pra upar tranquilamente Nesse vídeo aqui, ó, eu comprei Na... ó, eu tô só com o artefato de tanque Eu vou tentar pegar o artefato de DPS E vou joinar uma tretazinha aqui Uma DG pra gente poder fazer como DPS Pra vocês sentirem a diferença de como que é o dano do tanque com o DPS, tá bom? Então vamos lá, eu já tenho a quest do artefato aqui Vamos lá fazer ela rapidinho E a gente vai conversando um pouquinho A respeito de Warcraft Que eu sei que vocês gostam tanto Outra coisa, galera Tô me pedindo também pra fazer vídeos curtos Vídeos com menor duração Pra galera poder ir assistindo Já passando pro próximo Ou assistir e poder ir fazer outra coisa É... poder estudar A galera que gosta de assistir os vídeos aqui do canal Estuda bastante também É... então eu tô pensando em fazer uns PVPzinhos Umas arenas É... pelo menos... é... cinco areninhas, sabe? Só pra... for fun mesmo A galera que curte Porque infelizmente tem conteúdo no WoW Que eu não consigo mostrar pra vocês em vídeo curto Eu tenho que jogar um pouquinho mais de tempo Ou então fazer uma edição mais trabalhada Que aí também vai consumir bastante tempo Mas... é... isso tudo é questão de... de ir me ajeitando Eu vou tentar fazer uns vídeos Que tenham no máximo uma meia hora Vinte minutos, meia hora Então fiquem ligeiros aí Que a gente vai deixar tudo certinho, beleza? Vamos conversar com o maluco aqui da quest Deixa eu só ver se é essa quest mesmo Artefato, converse... Beleza Vamos conversar com esse manão aqui Não, cara Eu não tô visitando não Eu nem li a resposta Eu dei uma resposta na cara dele Você quer... se for como for O que você tem a perder? Beleza, acertei Acertei a resposta Qual é a resposta, Lombardi? O meu... o meu PC eu não entendo, cara Tem hora que eu gravo em tela cheia Ele dá problema E tem hora que eu gravo em tela cheia Ele funciona normal Agora aparentemente não tá travando Tá... tá tudo bonitinho Então vamos continuar assim mesmo Que o importante é a gente conseguir mostrar o conteúdo aqui Vamos entrar no castelo E vamos fazer a quest Quer ver que eu vou ter que fazer a quest... Fazer a DG? Se eu tiver que fazer a DG Eu já vou joinar aqui, véi Você descobriu o castelo violeta Show Agora tem... Cara, será que é só uma... Ah tá, então é só quest mesmo Trocar uma palavrinha com os heredais Ó Que da hora esse elemental aqui O dano... Aquele planar Pior que agora eu não tô de tanque não Agora eu vou tomar um daninho relativamente mais alto Mas em compensação eu vou conseguir descer a vida dos bichos bem mais rápido Fudeu Fudeu Tomara que... Eu não sei como é que é a questão de regenerar dele do DPS Então... Vamos ver o que que vai dar, né Ah, vamos Certeza O cara tá na jaula Esse que é o problema Ai, graças a Deus Não tive que enfrentar ele Ou tenho Tenho Ué Ué, a vida dele tá descendo relativamente bem rápido Vou dar aqui o nosso olho do... Do capiroto Ixi Maria Aqui o bom de DPS Que a gente tem muita mobilidade também, cara Ah, é assim que transforma Pra mim a build de DPS dele é novidade Então quem tá assistindo o vídeo aí Não vem me julgar não, véi Tô aprendendo a jogar aqui nesse exato momento Tanto que eu nem peguei o artefato dele de DPS ainda Eu joguei Se eu joguei foi muito pouco Na vida, então Cara, olha que legal que fica, cara Eu acho que o feminino Fica mais legal Quando ele entra nessa forma aqui Do que o masculino Olha que show, mano Gostei, gostei Do que você abriu mão Basicamente ele tem essa rotação aqui Mordida do demônio Depois do golpe do caos Um gera e o outro gasta os pontos 20 de fúria Ele devolve 20 de fúria E esse aqui ataca rapidamente Com o zinho comigo E a gente faz uma comemoração Pro dia dos namorados Ia ser Daí a ideia não é tão ruim não, véi Pensando assim, na hora Vai ser bem bacana Vou tentar ensinar ela a jogar Pelo menos do level 1 lá Pra vocês verem Como é que é o esquema Agora eu vou lá pegar O artefato com esse tal de Vared É um cenáriozinho, né Pra todas as classes É relativamente tranquilo E depois a gente faz uma DG E tenta fechar o vídeo Com menos de uma hora Pra vocês não ficarem cansados Essa montaria Também é show, véi Quero ver se essa Quero ver se essa Nossa, o outro tomou O míssel ali Corre, negada Ó Ush Maria lambeu Aquele fly, né Que na velocidade da luz Cara, ele já chegou descendo Proteções destruídas Tem que destruir 3 proteções Acredito que seja aquele negócio lá Então, cadê minha montaria? Vamos lá, vamos ali Tem que matar esses bichos aqui Vamos matar Já que tem que matar Olha lá, gera fúria na primeira skill E depois gasta fúria na segunda E aí tem essa habilidade aqui também Que eu achei muito loucaça Ele tá subindo Já foi 5% Vamos gastar aqui nosso ataque É um só, mano É um só É bom juntar bastante, né Vou tentar juntar mais Ali, ó Aqui eu tinha que ter deixado pra Esse ataque em área também é muito legal Vamos ver o que as outras fazem Tem esse negócio das sombras aqui Evoca trevas em um raio de 8 metros E seu redor concedendo aos olhados 20% de chance de ativar Todo dano De um ataque É, protege mesmo, mano Protege aqui O pai tá chegando Eu vou deixar a tela mais no zoom aqui Pra vocês verem o personagem lutando em si Porque às vezes fica meio ruim Deixar de ir muito longe Vocês não conseguem ver nada Dando aquele lootzinho maroto Vamos lá Vamos fechar o primeiro aqui Boa Já tá 35% Oh Bater nesse bichão aqui Ah, ele tem um Um jump back também Caraca Boa Boa garoto Boa garota No caso eu tô falando Boa garoto Porque eu sou um garoto Mas se eu for falar pro Xai É boa garota Ih, esse aqui eu não mato não, hein Esse aqui Xé Vamos fazer a missão aqui Que a gente ganha mais Começar a ver os bichinhos Essa mobilidade É uma delícia Matar esse bichão aqui também 68% Vamos usar o... Ih, já gastei a fúria Não dá pra puxar o olho Vamos puxar o olho aqui Olha esse dano, mano Olha esse daninho Será que eu tenho que matar o bichão? Ou é só fechar Eu vou só fechar A parada aqui atrás dele Não tá falando nada Pra eu matar o maluco 73% Provavelmente ele vai ser o boss Depois que a gente completar Essa parada de matar Todo mundo aqui Matar esses bichos Não conta muito Tem que matar os... Os capiroto grandão Será que esse aqui morre? Cara, agora eu quero matar Ah, morre Achei que era mais um Ele fiquei correndo Sem vergonha Didi Subiu 10% 10% Mano Cara, gostoso, velho Tô gostando Tô gostando da classe Eu nunca parei e falei assim Cara, eu vou upar Um Demon Hunter Até o final agora Porque eu quero saber Qual que é o potencial desse... Todo mundo que fala pra mim Que joga de Demon Hunter Falou super bem Falou que é muito gostoso de jogar Então Não tem por que duvidar desse pessoal, né? Ainda mais tendo essa mobilidade Que ele tem Nussa 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 Deixa eu dar um dano em área aqui Dar um pulinho pra trás Pra escapar do dano no chão Se eu quiser usar O ataque em área do... Do raio colar Se ele não tiver no CD É só eu ficar dando a primeira skill Que ele fica só juntando Fúria Beleza, mano Só vem então, fião Agora eu tô De deep ass É só ficar usando a primeira skill Mordida E depois Quando libera o raio colar Fica Perfect Ali O rapaz ali, velho O mini mapa bugado Aqui, rapaz O trutão aqui E o paniano Ah, não Ah, tá libertado Uhul Você só vê a vida do maluco Descendo Eu também tenho Tomei um stunzinho Cara, essa lâmina gêmea é minha Dá aí Volte para Argus Um fortão Isso não acabou Ele dare E aí GG Era basicamente isso Então eu vou cortar Um pedacinho do vídeo Que eu não tava achando O caminho ali Então Que o mapa estava Me trollando E pegamos o artefato Que a gente tinha que pegar Beleza, agora Show Show Não precisa mais Ficar usando essa armazinha Ah, ele já equipou Que bonito É É normalzinha, né Não é aquela coisa Que coisa linda Então a gente já vai fazer O teste Em uma dungeon Eu vou joinar Eu vou joinar aqui E a gente já vai se encontrar Lá dentro da dungeon Beleza Manos Vou falar para vocês Joinar de DPS Para upar Demora demais Aí o que aconteceu A Rafa Que joga comigo Faz mó cota Na aliança Ela estava jogando aqui Eu falei Pô, joga comigo Uma aí Só para poder Chamar E a gente poder Terminar o vídeo Porque Nossa É mó cota Que eu estou aqui esperando E aí a gente vai poder testar O DPS Do nosso Do nosso Demo Hunter Agora na prática Vamos fazer uma DG Que quase ninguém conhece Quase ninguém faz Vamos bater os bichotes Aqui Acredito que Eu não vou ficar Bão No DPS Com relação Ao pessoal Porque Se ela Deixa eu ver Eu acho que ela é 110 Na verdade Só pôr o mouse em cima Já dá pra ver Ela é 110 Esse maluco aqui é 102 Outro 110 Outro 110 Caraca Só tem eu E mais um maluco Que é level 102 Então não Ué Então não espere muito Do meu DPS Mas é só pra vocês verem Como é que Que o bichinho Se sai Nossa senhora Apertei o botão De dar um pulo Pra trás Ali Já pensou Se tivesse mob Eu tenho que tomar Muito cuidado Pra usar essa skill Deixar o meu Interrupt Aqui meio Eita O que aconteceu Eu agrei Agrei mesmo Sartaruga 300 Sartaruga Nossa Esse combo É da hora É bom Foi proposital Foi pra gente testar Então interrupt Esse maluquete Aí Eu tô achando Que eu sou tanque Eu quero puxar Os bichos Não pode fazer isso Não Hooligans Deixa de ser bobo Nossa Ficar nessa forma Aqui É uma beleza Podia ter dado Um interrupt Dela Mas confesso Que eu nem vi O tanque É um guerreirão É o outro Que tem mobilidade Pra caramba Olha esse dano Em área Mano Que delícia Mesmo assim Ainda tô batendo Mais que o tanque Então já Tá bom né O tanque é 110 Ah não O tanque é o outro 102 Então não tem como Tenta levar o bicho Rapidão O bom é que Quando você dá Esse ataque Que ela fica Dando um monte De pra lá E pra cá Você consegue Se movimentar E quando ela sai Da skill Ela já tá Em outro lugar Ó por exemplo Tô me movimentando Aí ele termina Aqui na frente Vocês entenderam O que eu quis dizer né Vamos ver se a gente Consegue matar Antes Boa Boa Podia dropar uns itens Aqui pra gente Já dar uma Fortalecida né Tempestade Deixa eu só Mudar uma tela Aqui Rapidinho Mostrar Que tá fixadores E agora Ficou tudo Mais pra baixo Então Tem que subir Pra vocês Verem os grupos Novamente Cara Cada hora Essa resolução De tela Tá de um jeito Agora as letrinhas Estão todas Pequenas Mas vai chegar Uma hora Que a gente vai achar A configuração Perfecita Perfecita Do wall Ih Eu agrei Ah não Não agrei não Eita porra A altura Que o bicho Me jogou Sorte que eu tenho Asas Mano Mas Tá vindo tudo Quanto é tartaruga Era só passar ali Por cima Ficar na frente Desse vestião Aqui também É um perigo Boa Tá tendo Um quest Mundial Aqui Não Por que Que a galera Tá fazendo O caminho Tradicional Meu senhor Caraca Eu confesso Que toda vez Que eu joguei Ouro Minha vida Ninguém Nunca passou Fazendo Esse caminho Aqui Mano Level 110 DH Fala aí Quem tem DH Comenta aí No post Se o bichão Dá ou não Dá um dano Massivo Eu tô imaginando Fazer aquelas Míticas Mais Pesada Que você tem Que até Segurar A mão Pra Pra Poder Pra não Poder Explodir Tá ligado Os afixos Em você Para de Agrar essas Coisas Mano Vou perguntar Pra Rafa Aqui Perguntei Pra ela Que caminho É esse Que o guerreiro Tá fazendo Mano Ai Eu acho Que é Porque Ele tinha Que matar Outra Mãe Ela Mesmo Sei lá Ela Falou Pois é Então Eu não Tô Louco Não Move to the Land Nossa É a coisa Mais bonita De se ver Esse DPS Com ter Muito Bicho Foda Que o tempo De recarga Desse raio Ocular Aqui É de 45 5 segundos Move to the Land De novo Agora é Water Já era Nem precisou Usar A transformação Dela Ali Vamos Go to the Next Acho que O guerreiro Deve ser A primeira Vez Que tá Fazendo Mano Aqui Você vai Ter que Agrar Deus E o Mundo Boa Guys Ó Rapaz É Tô Na frente Só do Cara Que é Level 102 Dois Mesmo Uai Agora Se ele tá Agrando Todo mundo Significa Que ele deve Ter uma Noção Né Não Não tem um alvo Essa transformação Feminina Ficou muito legal Curti de verdade Mano Vamos lá Pode agrar O boss Na verdade Eu só queria Matar A gaviota A gaviota É chata Depois eu vou tentar Não nesse vídeo Não nesse vídeo Mas eu vou tentar Joinar Com a galera Do meu nível Só pra ver Como é que Como é que Ele se sai Cara Agora o Guerreiro 102 Me passou Pode ser que Single target O DH Não seja tão bom Submergir Tinha que falar um DPS Na cabeça vermelha Será que Alguém vai lá Ah Boa O Loki O Loki Virou lá Não Não Ah Gastei skill Atua Uh 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 Libera A erupção De energia Veio Tudo Olha Isso aqui É um stun Cara Não sabia Não Da hora Opa Dropsitio 730 Melhor que eu tenho Ótimo Não consegui equipar Porque estamos em combate Beleza Saímos Equipa aí Meu filho Ah é Eu tô achando Que é Viajei A tela A tela ficou tão pequenininha Esses bicho aqui Esses bichos aqui Não vão achar Que fui eu que Ah Puxei o caracol Sozinho É meio complicado De eu matar Mas eu consegui Descer Bastante A vida Do maluco Boa Boa Eita porra Fica na bundinha Dele aqui Porque tomar um hit De frente É tenso Nice Nice Dele aqui Come No Aí já Agrou geral Aí perdeu o controle Sorte que tem uma galera 110 Se isso aqui fosse só na Na galera level 102 Puta merda Você ia ver que o trampo que ia ser Pra poder limpar essa Essa wave Vou pegar aquela montaria louca Que todo mundo ama Eita Não fui eu que agrei Não foi? Não foi Não sei por que ele tá Não tá indo na linha reta Já vai agrar Sabia O cara agra tudo Que aparece pela frente Tanque bom O cara quer XP mesmo Não sei por que ele tá O cara dela Esse combozinho do DH Quando você junta a fúria E aí Deixa eu ver se é fúria Que chama mesmo Porque eu tô achando Que eu tô falando bobeira Fúria Exatamente 20 de fúria Quando você comba Junta fúria o suficiente Aí você usa O raio ocular Com essa outra skill Que é muito legal Difícil filmar Esse bicho aqui Deu o stunzinho ali Vai que ajuda né Contra a boss Não pega Mas vai que Cuidado Uhul Mas minha rainha Não falhará Let's do that Último boss Só matar essas Nagas que tem aqui em volta E depois Sentar o sarrafo nele Eu vou tentar matar O outro aqui Já pra adiantar o serviço Esse aqui é o teste Pra ver se eu consigo Aguentar pelo menos Uma porrada Ah o outro tirou O taunt de mim Não Pris Devolva o meu taunt Preciso de um alvo Para ver se eu consigo Nem deu tempo de dar um interrupt Bora lá, tanque Esse eu não vou puxar não Porque se eu puxar eu vou tomar um tapa só Não, não, não Morra Boa, garoto Deixa eu ver se dropar algo Olha rapaz, dropou uma pernete Só que não é possível, a minha é melhor Ai, trolhoxo É igual na verdade Já deve ter vindo passear por aqui já com ele E não me lembro Beleza guys, esse aí foi o nosso videozinho de hoje Um upzinho singelo de... Quase que deu um level? Não, ainda faltou bastante Faltou... 33% Não, faltou 15% Faltou 4 barras Faltou 22% Na verdade É... Não A Rafa tá me oferecendo um item aqui Então é isso aí, beleza Valeu todo mundo que assistiu Muito obrigado mesmo De coração Você tá aqui acompanhando o canal Vendo ele crescer de pouquinho em pouquinho E mano, desculpa aí qualquer coisa Que eu falo de besteira nos vídeos Tá ligado? Eu não... Na verdade eu sei jogar WoW Mas eu não sou aquele cara Que vai ensinar a vocês Tudo que vocês precisam saber Por enquanto Então eu tô me adaptando E eu tento fazer o meu melhor Beleza? Se você não tá satisfeito Com o conteúdo que eu faço aqui E sente necessidade de xingar Ou alguma coisa assim É só se desinscrever do canal Tá? E se você gosta dos vídeos É claro, se inscrever também Tudo tem seu lado bom e lado ruim Não culpo ninguém que não gosta do meu conteúdo E também agradeço todos que estão aqui até hoje Firmes e fortes comigo Beleza? Manos, brigadão Aquele abraço no coração de vocês Tamo junto, é nóis Valeu!